De repente, a doce apaga. Fica difícil entender. E nessa escuridão profunda, numa mente tão confusa, não se sente mais nada. Mente paralisada, choque, medo, tristeza, surgem na mesma escala, um abismo entre esperança e certeza. E começa a caminhada. E vem à sua mente muitas indagações, porém, você a sufoca. Não se sente no direito de sequer pensar nos porquês. E teme o que terá que enfrentar. E em meio a esse temporal, uma força emana de dentro pra fora. De repente, num espelho se olha. E acredita que tudo pode acontecer. Não importa a caminhada. A certeza e a vontade esmagam qualquer negatividade. E quem espera segurar sua mão, te solta e se vai. Se distancia. E quem menos imagina, surge com tanto amor e alegria. E te oferece bem mais que podia. A trilha começa a ser desenhada. A trilha começa a ser desenhada. E não tem como fugir. Só tem uma estrada. Seguir em frente e sempre. Pois desistir. Pois desistir não é uma opção. Seria se pôr em contradição. São dias e mais dias. E noites a imaginar. Quando será que irá acabar? E quando lá no fim chegar, você diz. Acabou. 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 Acabou.